Vamos dar o traje do meu operador, vamos botar o Taesh que vinha operador, eu tô com esse trajezinho, eu acho maneirinho esse traje aqui, mas como eu havia pegado o traje do emissário no Nightway, eu vou botar ele. Vem aqui, vai tá aqui ó, vai pum, equipar, mangas, as mangas, é isso aqui ó, vai ficar maneiro, equipar, a calça, aí já ficou, aí tem a opção aqui de botar a cintura, mas eu não, não, não fica bom. Isso aqui não, é fica desproporcional acho, não. Tem o capuz aqui, não é o capuz aqui, não é o capuz aqui, mas o capuz é assim. Aqui eu dou. Oração. Oração. um olhado aqui mas a gíria não é o botão tá quando o brazão E aí E aí Voltar pra lá, papá Diminuir ele Deslocar pra cá e subir Esse alfa aí, acho que é tipo um Opacidade, ó Deixar ele mais É maneiro ficar mexendo aqui Boa Eu geralmente eu uso ele sem um capacete Mais um 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 Mais um